Estamos no ar, rapaziada! Eu já tô rindo antes. Você já tá rindo, nem começou o bagulho, já tá rindo. Então a gente já pede também pra que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, tá certo? Isso, isso, muito bem. Porque se, caso, você, né, não se inscreva no canal... Ah, não vou me inscrever nesse canal. É, não quero essa bosta. E também não vou curtir, eu vou dar um dislike. É. O que que pode acontecer... O que vai acontecer com o cidadão, né? Pra quem não se inscrever no canal. Vai, vai, Matheus. Você vai tá no seu carro, vai sofrer um acidente, o carro vai capotar, vai ficar preso entre as ferragens. Ninguém vai tá vendo, vai começar a pegar aquele álcool, aquela gasolina passa embaixo aqui, assim. Vai começar a pegar fogo só do lado. Que você vai começar a ferver seus órgãos por dentro, pegando fogo só do lado. E você gritando, socorro, socorro, eu estou aqui fodido. E assando só de uma banda. E assando só do lado e fervendo o que tá dentro do fogo, cozinhando os órgãos. De repente vai aparecer um cara com pau preto, da cabeça roxa. Deixa o tamanho e fala assim, meu negócio é comer cu de quem tá morrendo. E comer seu cu até você morrer queimado. Se você não se inscrever. É que é você. A praga foi pior que a minha. Puta que pariu. Pode botar, pode dar o microfone. É só fincar aí, ó. É só plugar. É só plugar. Chegou o mix aí, ó. Passa a cuspe aqui, Bia, e enfia. O que que é isso? Ué. Nem começou o negócio, velho. O cara já tá desgracido. É que pra entrar bem tem que dar uma cuspedinha. Olha a cara da Lara Miller. Meu Deus. É igual comer véia. Já comeu véia, Bola? Calma. É da hora. Eu nunca comi véia. Pô, que a véia chupa o pau e engasca. Porque a véia, ela faz aquele... Mas não é o pau chegando na goela, é o pulmãozinho morrendo. Aí sai aquela laça de catarro da boca. Aí ao invés de você ficar com louco, você joga no cu dela e come. Que desliza mais. Ela fala de sexo com uma espontaneidade, com uma clareza, com uma informação pra quem tem dúvida. Porque sexo, afinal de contas, é um tabu. Muito. Não é, Laura Miller? Um super tabu ainda hoje. Não é? E o Matheus Ceará, ele rompe o tabu. Não, o Matheus Ceará é o contrário da Bianca, velho. É, porque eu nunca vi um tabu ser tão bom. É. Não que pode, né? Não é. É igual esse cabo que ligaram aqui, o cabo C. O cabo C tá... O cabo C tá quente. O cabo C tá fedendo. É, então. Pegou fogo. Pegou, tá meio... Voltou um amigo meu chegar, ele falou, pergunta pro meu avô se ele gosta de chupar tchoca. E o velho sempre tá falando, avô, vem aqui. Pô, você gosta de chupar tchoca? Dava ânsia nele, velho. Então... Dava ânsia. Ele fazia... Hoje em dia tem uma molecada que é assim. Os pachas... Não, o Matheus já andou mil e quinhentos à frente. Já, já. Ele é avançado. Super. O Matheus avançou uns 3 mil anos. Eu já comi meu cu. É sério? É sério? Você nunca comeu seu cu? É muito... Bola, você nunca também? Quem estiver assistindo... É maravilhoso. Você deixa o pau meio duro, meio, dobra ele pra trás e põe na boca do cu. É sério. Põe na boca do cu. Aí você vai punhetando ele pelo meio e o pau entra no cu assim, ó. Aí você fica roçando o cu na cadeira. Chama cunheta. Agora vai embora. Não, não vou não. Faz tudo certo. Eu nunca ouvi falar disso. Nunca. É sério. Você já ouviu falar disso? O meu não chega. Isso é lógico que chega. Não, é o meu pequenininho. O teu pau não chega no umbigo? Não. Ah, porra. Olha o tamanho da minha barriga aí. Bota outro nome. Bota brioco. Como chama? Ah, brioco. É cu, cara. Cu é cu. Não, é brioco. Ah, o boga. O boguinha. O boguinha. O boguinha. É a cunheta que você põe assim a cabeça e vai crescendo. Não, não é possível. É possível. Existe isso, Laura. Eu nunca tinha ouvido. E olha que hoje eu vim. Você já aprendeu um monte de coisa. Pode acender. E aí ela vira um óleo. Ai, nós vamos fazer isso aqui. Que é um cheirinho de verbena pra criar. Não, mas o óleo não. É, porque diz que pacu mecu é bom azeite de olivre na extra virgem. Não, não precisa. Você pode usar o lubrificante à base de água. Esse aqui. Esse. Aí, ó. Abre ele, Matheus, pra você ver ele com a textura. Pra comer um cu refrescante, entilado na... Esse fica refrescante, né? Não, não, não. Você gostou do cheiro? Gostei. A velhinha tá acesa aqui. Já já a gente demonstra ela. Oh, isso é bom, hein. Isso daí é o vibrador bullet. Olha o barulhinho. Isso. Ah, já tá carregado? Sabe o que que é bom isso aí também? Já. Já tá carregado. Vai usando, hein. Olha a vibração disso aqui. Você sabe pra que que minha avó usa isso aqui? Pra limpar o corega. Aí tiramos. Ó, ele dá um... Dá miguinho, não. Ele tem 10 velocidades de vibração. Pega lá, filho de vingar. Tem 10. Olha isso aqui. É isso aí. Olha isso. Putz, isso aqui dá tapa na bucega. Olha, olha. Metralha, metralha. Metralha, metralha. E ele tem 10 velocidades. Caraca. Aí você vai mudando aqui, ó. É do creu. Aí vai. É vibradora creu. Vai lacraia. Vai lacraia. Tem mais tribo, Bianca. Vem com lubrificante e põe no brinquedo ou aonde quiser. Na rola. Porque, ó, o lubrificante... Dá só aquela... Enche a nuquinha. Porque tem a nuquinha. Mas eu vou te dar uma dica pra usar. O lubrificante, esse puxinho aqui, ó, imita a lubrificação vaginal. Parece a babinha do quiabo, minha mãe. E serve. Só aquela... Olha que top. Porque desliza. Lubrificante é pra tornar as coisas mais prazerosas. Sim. É engraçado. Você botar óleo e vira pipoca. Vira. Mas você sabe, Laura, que isso pode parecer... Não tem besteira. No meu tempo de... É muito bom ter um negócio desse. Mas no meu tempo de pobreza, a gente fodia com manteiga. É verdade. Que era bom que na hora que esquentava, subia cheio de pão na chave. É. E pode, na hora da penetração, ele pode estar junto, né? Porque se você... Quando estimula o clitóris da mulher, que é o principal órgão de prazer feminino, durante a penetração, seja vaginal ou anal, dá mais prazer. A mulher chega mais intensamente ao orgasmo. Então pode usar a dois da forma como preferir. É bom que se botar o pau do lado, entra mais grosso, né? Só que, ó... E... Mas... Também, né? Vai aí, tá só aqui a divindade. Mas, ô, Laura... Nossa, a gente desenvolveu com muito carinho. O cheiro, assim, gringo. Sabe aquela loja gringa, que eu não vou dizer o nome, que é loja... Bem... Mas a ideia foi essa. É se inspirar num aroma bem chique, bem gostoso. Cheiro de hotel rico, cheiro de hotel rico, né, Bola? Ó, aí, ó. Olha, mas você sabe que é o carinho que você pegou. Aí, ó. Não. Você foi num ponto. Cheirão de castanha. A ideia era fazer um aroma bem bacana. Eu perdi a piada. Só que tem uma dica boa, então, é pra vocês apimentarem o seu relacionamento com os produtos da Laura Miller. Vai. Você vai fazer um skin care, o marido faz na pré-checa e a mulher faz na rola do cara. Arrasou! Olha aí, ó. Antes de dormir, pega o produto da Laura Miller e fala, agora, meu amor, vou fazer um skin care na sua bucetota. Aí a mulher pega, já bate aquele punhetão passando um cremão. Ótimo! E meta a mão, que o dedo é pouco. E deu um negócio, isso aqui é tão forte que se buceta tivesse dente, fazia a cara, ó. É isso aí, gostei. Isso aqui, parou. Ó, isso aqui é pra matar uma afta, ó. Na hora, irmão. Ó, pega lá. É brabo o negócio. Isso aqui é o grelo, isso aqui é o grelo, sai todo... Eu fudei, meu sonho era ser dono de um sex shop, eu sempre falei isso. Jura? Imagina, a pessoa compra um negócio, você olha pra pessoa, vai se fuder, querido. É, eu tô indo com o maior prazer. É, eu tô indo com o maior prazer. Chega aquelas velhinhas sem dente, fala assim, moça, pra que que é isso? É pra enfiar no cu, senhora. Ai, que delícia. Parabéns, Paola. Paola é maravilhosa. Cara, pior que eu tô cheirando o vibrador. Eu dei sorte. É o verbena. Eu tô cheirando. Posso falar? A ideia da linha... Você ia botar no nariz, né, meu? É, fica entre o vídeo. Fica e vai por um, meu querido. Mas, gente... Ai, o Matheus, é demais. Dá pra comer até o nariz, ó. Não, aí, depois vai querer que você use. Aí, ó, dá pra comer até o nariz, ó. Tá comendo buraco. Ai, meu Deus. Mas, ó... Pensando pelo nariz, você pôs aqui no cu, né, nada? Mas, ó, você ensina pra gente como é que higieniza. Por favor. É, como é que limpa. É verdade. É só passar no pau, que aí fica o gosto. Passa no pau, que aí fica o gosto que queria. Mas isso não é pra pôr na boca, animal. Que na boca? É pra pôr na grelha, caralho. Então, mas você pôs no nariz, meu. É, é. Mas aí é só passar no pau e pôr no grelha. Não, não. Fica mais sujo ainda que esse pau sujo. É, que nem pega e fala, vou foder e fala, não, eu tô gripado. Vou pôr pau na buceta, não é na nariz, não, cara. Foda-se que tá gripado. Mas você sabe que uma vez eu perguntei pra um amigo meu que é ginecologista. Eu perguntei pra ele, mas é bom passar vinagre na buceta? Ele falou, deve ser ótimo, porque crujo é bom. Imagina a temperada. Boa, arrasou. Né? Crujo é bom, temperada, griquei, mano. Você tem que passar azeite no toba, vinagre na toba. Não, mas azeite no toba tem que ser extra virgem. Porque aí a gente coloca no máximo um dedinho. É verdade, porque... Ô, Laura, eu tenho uma teoria comigo que crujo é igual bolo de aniversário. É igual bolo de aniversário. Você vai rudeando o dedo, rudeando o dedo, rudeando o dedo. Se ninguém reclamar, você come, né? Boa. Essa técnica aí você tem um princípio. É uma técnica. Tem uma sabedoria. É chique e cheiroso. Chique e cheiroso. Por que do cheiroso, né? Quando a gente vai viver o sexo? Não, 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 não. Se tomar um banho, fica limpinho, velho. Ah, mas quando sai... Fale pelo seu. Não. Fale pelo seu. É que dependendo da hora, se cutucar é rale. Fale pelo seu, foi ótimo. Se depender da hora que você cutucou... O cheque vem sem fundo. O cheque vem sem fundo. Vá! Ai, meu pai do céu. O que deu sexo? Tá todo mundo rindo, não consegue. Não lembro. Dá a resposta. Do cheque. Rá, meu Deus. Matheus não dá. E se não for peneirado, vem com milho. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Nada mais erótica, mais sensual, mas não importa. Pode ser a música que funcionou num momento erótico. Entendi. E que vai remeter a uma memória. Remeter. Agora... Remeter. Agora, remeter de novo. Remeter. Você meter de novo. Você mete, aí você escuta e remete. É isso aí. Mete e remete. Você tem insônia, Bola? Se eu tenho insônia... Fica rolando pra lá, rolando pra cá. Depois de quantas roladas tu dorme? Não tenho insônia, não. Quando eu vou dormir, eu durmo bem. Não preciso tomar rolada. Fica rolando, rola pra lá, pra cá. Depois de três roladas, ele dorme. Eu não preciso tomar... Ah, o filme pornô tá assim agora? Eu acho que o mais legal que tem Nove Semanas e Meia de Amor. Esse é o filme pornô. Nem é Manoeli. Tipo, é Manoeli. Não, também não. Manoeli. É o filme. Manoeli no tempo que a mulher tinha cabelo na xochota. Tinha cabelo não, tinha um albusto. É. É o tempo que a xochota tinha cabelo, aquela mistura de Mofi, Mígio, que era tudo junto ali. Ai, meu Deus. Aquele tempo a mulherada colava o velcro porque tinha velcro. Hoje é só feita dupla face. É. Isso você tem razão. Só vê a babinha do quiabo. Você tem óculos? Eu tenho óculos, mas eu não tenho... Aham. Tornou. É, Miguelzão. Não, imagina o cara vira o pau na sua cara. Olha o puta, Miguel. É? O baixinho tá assistindo o filme do qui de bengala. Tá uma rolada na cara. O qui de bengala tá aqui e tal, de repente. E aí, gostou? Foi. Ah! Não, assusta, assusta. O cara gosta? Assusta. Ou seja, a gente tá brincando aí com os órgãos sentindo. Você fica brincando só assim. Não, eu tô falando sério. E é. Mas deve ser foto se alguém tá no quarto que você não vê e nem escuta. É, exatamente. Aí tá o teu filho na meia hora olhando pra você. E você... E você soltando pipa, assim, ó. Ai, meu Deus. Filho, sai daqui que se espirra. É, essa pipa... Cuidado que vem seu irmão aí. Isso é um perigo, filho. Vai pra lá. Vai grudar no seu cabelo. O que é que eles estão falando? Sei lá. Ele fala que o outro é bacharia, mas deve estar lançando alguma barbaridade. Pegue o pão. O que que ele falou? O que que ele falou, Matheus? Eu não tenho coragem. Eu sei o filho, você vê um hot dog. Tô aparecendo. Ai, meu Deus. O cara passa a maionese. Você transando o meu cachorro na cama. Eu nem vejo onde ela está. É pequenininho. Deve ser a hora que você estiver transando, ela lambecer o pôr. É, então. Ai. Lambe o saco. Cachorro dá uma lambida no saco. Vem por baixo, saca a bunda. Vem lá. Solta. Entendeu? Não é broxante, Boller? Quando você está com a mulher, a mulher olha pra você e fala Nossa, meu marido chegou. Não é broxante? É. Isso corta o tesão de qualquer pessoa. Corta mesmo. Nossa. Meu marido chegou. Se esconde. Broxa nada. Não queima. É, por isso que não queima. Eu vi que não queima. Não queima. Pode pingar nas áreas íntimas? É pra pingar nas áreas íntimas. É pra isso. Boga, bem no miolo. Calma. Você tá olhando o jogo e só vem fazendo assim. Olha aqui, ó. O miolo do aceta. Pode, pode. Pode, mas é legal testar. Por exemplo, você sabe a diferença de vagina e buceta? Não. A vagina é quando a mulher tá falando da dela. Ah, vou ver minha vagina. Tô com o negócio da vagina, não sei o quê. E buceta é quando é da mulher que trabalha com o marido dela. Falar aquela bucetuda, podre lá, descate. Tomara que a buceta caia no chão. Que é a desgraça. Ah, você não fala vagina. Porque vagina a gente acha que é só o túnel do amor. A vagina é o túnel mesmo. Carne mijada. Carne mijada. Ah, como é que é? Carne mijada. Eu vou ler o Flaviano. Carne mijada. Ai, meu Deus. Que ser legal. Mas é, galera. Esfiga. Esfiga de cabelo. Ai, meu Deus. Pastel de pelo. Pastel de pelo. Come terra. Isso que eu ia entender. É sério. No interior do Ceará chama come terra. A culpa é sua. É porque come fazenda, come terreno, come casa. Come terra. Come apartamento. Come terra, come a fazenda, come terreno, casa, apartamento. Já pensou em outra merda aqui. Pois é, tem gente que super se interessa pela boneca inflável. Traz boneca. Ai, bizarro. Os braços duros que você enxerga. Eu sei. Mano, não dá pra entender aquilo. O primo mesmo, a vez, tava conversando comigo. Falou, Matheus, toda vez que eu vou fuder com a minha namorada, ela fura. Ele falou, eu troco de boneca ou remendo? Inclusive, aquela primeira babinha que sai, que fica lá, aquele caldinho que dá até aquela liga, é a melhor coisa que tem, Laura. Pra crescer cabelo. É verdade. O cabelo nasce forte, tudo. Repare pra você ver, Laura, que eu estou careca, mas veja a minha barba. A barba tá ótima. Tá na frente. Muito bom. A sua barba tá bonita, irmão. Não, não seja aquele pouquinho... Não, eu vi isso em alguma matéria, algum livro, que ali era o ponto G do homem. Esse dia eu tava chupando o pau no meu porteiro e perguntando pra ele, ele disse aí, porque depende da situação que a pessoa tá fazendo, a pessoa não consegue entender o que a outra tá querendo. Mas, se a pessoa fala, né, você fala, você tem que ir conversando. Não sei, talvez eu esteja errado, né, Laura? É uma imaginação. O ponto G lá em casa é quando eu lavo louça, né, Bic? Deve dar uma excitação, né? Jogou o lixo fora, deitou tudo. Dá um tempo. Deixa eu dar uma olhadinha, já. É, cara. É isso aí. É só botar. Lavou a mão, você jogou. Abriu a guarda. Jogou o lixo. E o cafezinho da manhã é o que ajuda? Ah, o cafezinho. E o cafezinho da manhã. E o cafezinho da manhã na cama, com leite e tudo. Sai cheio de farela. Aliás, tá aí outra dica também. Se for foder na praia, nunca foda papai e mamãe, porque você enche o cu da mulher de areia. O saco vai raspando, então tem que ser o coqueirinho. Conhece o coqueirinho, Lavou? O coqueirinho é a melhor que tem, que só suja a sola do pé da mulher. O coqueirinho é feito assim, ó. Você pede pro cara deitar com o pau duro aqui, assim. Fica o pau duro pra cima, que isso seria um pau torto, né? Mas o pau seria o copo. Aí você fica em pé. Não, não precisa. Meu Deus do céu. Aí você senta no pau e fica só aqui no coqueirinho. Porque aqui, ó, você vai só sujando a sola do pé e consegue atingir a haste e a glande toda. E consegue, é fudendo e peidando ao mesmo tempo. Ai, meu Deus do céu. Porque é impossível você ficar 15 minutos nessa posição sem dar um peido. Mas é o coqueirinho. É como o humor. O humor, ele é... Quando você conta a piada, a pessoa ri por... Sim. Identificação. Identificação. É identificação. É o cara que chega no médico e fala, Doutor, eu tô com a dozinha aqui na entrada do cu. Aí o médico fala, E quando você continuar chamando de entrada, vai doer. Entendeu? É identificação isso aí. Tem, tem tris altos, tudo bem na forma, né? É, porque eu me conheço. Se eu tiver, pra falar, transar com um cara e o cara pôr o pau pra fora de ciúme, eu chupo o pau dela pra ela não chupar, pra ela não ver ela chupando. É, lógico. Eu me conheço, eu sei como eu sou. Óbvio, pô. Aí o pau, o pau, eu vou chupar pra ela não ver ela chupando. Eu não vou suportar uma cena dessa. O ciúme é maior. O ciúme é maior do que eu. Eu chupo pra ela não ver ela chupando. Deixa comigo, a Bianca não. Exato. Não. Eu faço um serviço. Acontece, por exemplo, que tu conta isso. Exato. Você sabe o que tem em comum a freira e o Kid Bengala? É que quando eles fecham a mão, só seguram um terço. Eu vou mijar. Vai mijar. Vai mijar. Pode falar, Bianca. Sabe como que você poderia perguntar? Ah, como eu costumo perguntar no jogo em defesa. Como é que é? Vai. O que você nunca fez com a sua parceira que você tem vontade de fazer? Boa pergunta. Matheus, pra você é essa. Dá uma surra? Já sabe o que eu vou falar. O que? O que, Matheus? Não, na piada, separar. Seria uma puta piada. Uma puta piada. Não vou levantar essa e deixar. Mas... Matheus, é o final. Mas, às vezes, você quer ter aquele prazer, sentar sem preocupação, vamos dizer assim. Enquanto você tem filho, filho é bom. Você quer namorar a sua parceira. Filho é bom, mas dura muito. Eu tenho essa teoria. Eu tenho que entender o nível de pensamento dessa pessoa. Esses dias, ela sonhou que eu estava traindo ela e me acordou pra perguntar quem era a mulher que eu estava comendo o sonho dela. No sonho. Gente, em linhas gerais, masturbação não é a traição, né? Imaginar que está tranjando com uma outra pessoa. Não sei que você esteja batendo a punheta pra um cara, né? Boa! Isso! Verdade! É isso aí, né? Chega lá, tá eu aqui batendo uma punheta pra carioca. Não, meu irmão, é traição, não! Punheta, pô! Ou então ela. É o punheta, pô! Só tô dando uma limpada pra ele aqui. Você está sendo tóxico, você não está vendo? Não, só vim pegar um CD. É que o Mercado Livre chegou! Deu uma vontade de bater uma poetinha, mas como não é traição, eu estou aqui batendo. O Mercado Livre chegou. Buscar o Mercado Livre, pô, gente boa. Chegou a pizza, caralho. Se não tiver chegado... Ô, 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 motoboy! Eu vou te dar cinco estrelas lá na estúdia, hein? E a pessoa bate... O homem bate pro... O meu avô com 90 anos bate pro entra lá. É? E de todo dia. Você foi no médico esse dia pra saber o que era, o médico falou Se eu precisava parar de se masturbar. Ele falou, por quê? Ele falou, porque o senhor está no meio da consulta. Trinquedos também. Legal, olha aí. Trinquedos da cosmética erótica que está crescendo. Batom pra lábio de buceta. Também. Já tem o cero, o jame. Batom pra grandes lábios. Mas você sabe que tem gente que gosta de brincar com isso? De pintar realmente, né? Esses tem produtinhos. Pinta, choca? Em tudo, em qualquer lugar, bola. Pente de cabelo de cu. A imaginação. Sabe o que eu percebi? O filme pornô... O filme pornô molda... Chapinha de cu. Você vai deixar o pelo do cu. Lisinho. Ai, gente, não dá. Dá sim. É divertidíssimo. É bom que tenha gosto também. Porque às vezes você vai fazer aquele 69, vem aquele cu com gosto de ferrugem. É, ainda dá, né? É bom ter um gostinho de morango. Do que o cu? Tem gosto? De ferrugem ou pilha. Que que foi, carioca? Mostro de pilha. Pilha ou ferrugem? Ela come pilha. Pelo amor de Deus. Ela montou pela infraela, a moça falando assim, ó. Só não vai usar isso aqui. Só não vai... Como o Rick. Usar ligado na tomada, pelo amor de Deus. Dá um choque 220 na sua chochota. Aí o fio... É porque é o lugar do fio terra, né? Exato. Você gosta de fio terra, Matheus? Eu gosto. Você gosta. Uma boa dedada no cu, salvo o dia. Mas aí é complicado, né? Você colocar uma lâmpada ali na região genital e ver se acende, né? Pois é, né? Mas não necessariamente, né? Mas for aquelas LED ainda que tem que colocar o... Não, o que eu acho estranho é a pessoa vira meio um... As pessoas ficam... Parece que tá jogando beat tênis. Eita, pô. É bem... É bem... Parece que uma vez que eu comi uma muda. Foi assim... A cama? Acho que não. Eu caguei na cama. Daquela pra cá, eu caguei na cama esses dias. Ah, mentira. Eu caguei uma. Eu fui dormir, acordei de madrugada, a Bianca me cutucou, falou... Nenes. Eu falei, ô meu irmão... Nenes. É, a questão de Nenes. Ô, Nenes. Eu falei, ôi. Acho que a Ivy vomitou, porque ela dorme na caminha do lado. Eu falei, põe a mão. É, dá um cheiro. Bateu a mão, nada. Aí eu bati a mão e falei, puta, Biu, caguei. Aí eu levantei, tirei o edredom, aí tirei o lençol, tirei o forro da cama. É um cheiro azedo. Aí que eles tiram... Aí o nosso quarto abre a janela toda, assim, né? Abrimos, tal. Joguei bom ar, o caralho, tal. Opa, beleza, passou. Aí voltamos a dormir. Dali a pouco eu passei a mão de novo e falei, puta, aí foi na cama. Aí tivemos que dormir no outro quarto, mandei higienizar a cama. Não, detalhe, detalhe. A coisa mais, assim... Mas por que você se cagou na cama, irmão? Porque eu não sei. Depois que eu fiz a bariátrica, eu fiquei sem freio no cu, não sei. Preguiça. Preguiça. Como preguiça de cagar? É, eu acho que ele vai soltar pum, vai ir no banheiro, sabe? Mas o pior... Olha esse cara da moça ali, olha lá. É lógico mesmo. Não, olha isso. A primeira vez que ele fez... Imagina o risco de fazer um meia-nove comigo. Nossa! Nossa, senhora. Fiz perrar. Nossa, senhora. Meu Deus do céu, meu. Fica cheio de sardas, não? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Puta, isso ficou um absurdo, meu. Cheio de sardas. Não é, não é. Laura, por que... Por que quando o dedo, minha esposa, ao mesmo tempo ela toca pra mim? Ah, meu... Brincando de baterista. É? Bianca Matheus. Você pegou. É o ferro. É que eu vou te contar essa história. Espera, segura pra mim. Isso é uma história véia. É um amigo nosso. Eu vou explicar a história. Amigo nosso. E aí a gente... Eu já chamava de baterista Delton John. E eles moravam tudo junto. E aí eu sempre flagrava ele com a ex-namorada dele. Porque eu falava, bicho, a gente dormia no mesmo quarto. Eu falava, pô, bota uma toalha. Dá um sinal. Avisa. Não, bota alguma coisa na porta que eu vou saber que vocês estão fazendo coisas lá. E eles não colocavam. Então eu chegava do trabalho cansado e eu abri a porta. E eu sempre flagrava. E eu achava aquilo péssimo. E o baterista Delton John. Foi. Entendeu? Era muito ruim. É desagradável. Claro. É constrangente. Só que um dia eu ri. Porque quando eu abri a porta, ela tava com a mão no pinto dele e ele com a mão nela. Aí estavam os dois assim. O baterista Delton John. O oito infinito, Laura, nada mais é que um sexo oral. Na verdade, que um sexo oral. Mas com esse produto vai ficar muito mais gostoso. Como é que você pode fazer? Você liga. Aí. Liga o seu bullet. Bullet. Pede pra mulher sentar na cama com as pernas abertas nuas e encostar as costas na cabeceira da cama. Sim. Se a cama não tiver cabeceira, é melhor ainda que ela vai encostar as costas na parede gelada. O bico do peito fica duro na hora. Ah, entendi. Boa dica. Boa dica. Aquele bico do peito duro. Boa dica. Aí você vem. A mulher vai estar sentada com a xoxota e o cu aqui embaixo. Você mela. Ah, entendi o que é o oito. Exatamente. É a voltinha. Você mela aqui. É a rodear. Põe. na ponta do grelo e começa a movimentar no movimento... É clítoris ou clitóris? Tanto faz. É, se você me pergunta pra mim ontem à noite, eu tava na ponta da língua, mas... Você... põe na ponta do clítoris ou clitóris e vai rodeando no movimento de oito minutos sem passar no buraco da buceta do cu. Você fica rodeando aqui, ó. Ó, grê-lo-cu. Ó, grê-lo-cu. Cinco minutos, já vê a baba do quiabo minando aqui, ó. E tu dominando. Grê-lo-cu. Muito bem. Dá tanto tesão que a mulher começa a arrastar o cu na cama e jogar a xoxota na cara e tu dominando o grê-lo-cu. E quando tu vê ela, vai estar com o cu no pé da cama e a cama vai estar com aquele rastro de lesma seca de fora a fora, de tanto tesão que dá. Oito infinito. Senhoras e senhores. Arrasou! Palmas! Tchau! Tchau! Pô, galera! Depois dessa, vamos embora! Tchau, rapaziada! Desculpa! Meta a mão que o dedo é porco! Tchau! Tchau! Tchau!